Tá esperto ali, mas mais ou menos esperto o Carrasco, e o primeiro chute é bom, a primeira finalização. Cruzamento feito ali, o Lukaku ficou na cara do goleiro, conseguiu atrapalhá-lo de maneira. Tá usando, né? Lukaku passou o Carrasco, Lukaku não acertou o passe, voltou a bola pro Hazard, achou o pé esquerdo, mete o pé na bola, ela foi quente! Bola pra área, a companheira tenta, o diretor de TV quase perdeu o cruzamento, hein, diretor? Vem aí pra jogar na Hazard, fez o passe no meio da grande área. Buscando e conseguindo fazer a bola, chegando o Kagawa, ele limpou bem o lance, entrou na área, segurou a passagem do Nagatomo, o cruzamento perigoso, toque de cabeça e Curtuá pega! Olha a chance do gol, botou na frente o Hazard, bateu de pé direito, em cima do Yostina! Vai aparecendo bem o zagueiro, o rebote do De Bruyne, Witzel, vai arriscar de pé direito! O Gugu Inui tocou no Nagatomo, arrumou pro pé direito, bateu pro gol! O Zaku! O Curtuá! E o Zaku faz o passe, olha a chance do gol no Japão, bateu pro gol! A Bélgica tenta responder imediatamente com o Hazard na trave! Ele é envoltado, o Tagawa bate pro gol! Gol! Chegou cruzando, bola pra área, Luketo! E ela passa perto! E é novidade nessa seleção japonesa, olha que boa troca de passes, chega no fundo pra fazer o cruzamento! Na Sakai! A bola bateu, rebateu e jogou pro Xadri, sai o goleiro que vai pro rebote, chega rasgando de qualquer maneira A defesa do Japão com o Ozako, a bola vai pro gol! Pro gol! Boa de novo pra Canhota, faz o cruzamento! Chegou! Gol! A Bélgica, Muniê no cruzamento, Xadri! Consegue pegar o goleiro, rebate ainda da Bélgica com o Xadri! Olha o Luketo! É! Meu Deus, eu ativo! Tem por no meio, o Ronda, agatomo, cruzamento feito, desvio, Portugal! Último ataque, vem o Muniê, e o Xadri! O Ronda, agatomo, cruzamento feito, desvio, Portugal!